E o Agricultura BR fala agora sobre crédito, principalmente crédito rural, e um acesso mais rápido. Este é o assunto de agora da entrevista do Agricultura BR. O Agricultura BR Aqui em nossos estúdios o superintendente do Banco do Brasil de Mato Grosso do Sul, o Glaucio Fernandes, nosso convidado nesta tarde de terça-feira. Glaucio, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E é um procedimento interessante. Nós estamos em um período no qual o produtor rural, por exemplo, está com um recurso com taxa de juros mais baixas. E o acesso fica mais rápido. Como é que fica mais rápido, Glaucio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os telespectadores do Agricultura BR. Prazer em estar aqui de novo. O Banco do Brasil está cada vez mais agindo para buscar eficiência operacional e poder surpreender e levar uma boa experiência aos nossos clientes. Então, o que a gente fez no caso dos nossos clientes pecuaristas foi buscar internamente uma solução onde a gente tratou de forma proativa todos os nossos limites de crédito, revisitamos com base em especial no histórico que esse cliente mantém conosco e fomos bastante assertivos e bem-sucedidos. Então, numa primeira ação, isso colocando um piso de 200 mil reais por operação, a gente já conseguiu aprovar, pré-aprovar mais de mil operações com um volume total de 421 milhões e as ofertas estão ocorrendo. Então, nosso grande propósito, nosso grande objetivo é levar liquidez para o nosso parceiro, para o nosso produtor rural. A gente vive um cenário com alguma volatilidade e ele tendo recursos em caixa, ele pode seguramente tomar a melhor decisão. Quando você fala pré-aprovado, você está dizendo o que, Glaucio, que, por exemplo, aquele produtor rural que tem um bom histórico, que o seu histórico vem com bom acompanhamento junto à instituição financeira, ele na hora da tomada de crédito dele, na hora que ele identifica, vou fazer um investimento, vou fazer uma aquisição de matrizes ou de reprodutores, ele já chega e ali ele já tem uma situação que já está analisada pelo banco. É isso que você está dizendo? Na verdade, é até adicional e além disso, a gente já está levando o contrato pronto, o cheque pronto para ele poder utilizar. Então, a gente já conhece também a característica desse produtor rural, o que ele utiliza no seu custeio pecuário, para comprar sal, para pôr outros pequenos investimentos. Então, a gente, quando a gente fala pré-aprovado, é porque basta ele assinar o contrato. O nosso gerente já está levando para ele a oferta, a solução, em parceria com as assessorias técnicas, com quem negociamos uma condição diferenciada, a gente, com um projeto técnico simplificado, feito em conjunto, basta o cliente aceitar a oferta, assinar o contrato, que no dia, ou no máximo no dia seguinte, o recurso para ele será acreditado. E é uma operação que, se eu não tenho enganada, é inédita no Brasil, Glaucio. Foi uma lógica que desenvolvemos internamente aqui no Mato Grosso do Sul, de novo, de tal sorte que a gente possa apoiar o segmento de pecuária. São clientes que têm uma tradição muito grande dentro do Banco do Brasil, têm um histórico, como eu disse, bastante positivo, e a gente tem bastante conforto de estar levando essa solução. E a gente está bastante feliz que a surpresa desse cliente de receber essa oferta do Banco do Brasil, se o sinalizar para ele que gosta de trabalhar com eles, tem alguns que não tinham sequer histórico de tomada de recursos. Mas quando você leva essa solução e mostra que é um custo que varia entre 6% e 7% ao ano, seguramente eles gostam de receber essa abordagem. Principalmente esse produtor rural, esse pecuarista, esse cliente do Banco também, ele realmente não tem tradição como o agricultor tem de fazer essa tomada. E aí ele tem essa possibilidade de fazer investimento, de reformar pastagem, como eu disse, fazer aquisição de animais, de matrizes, de reprodutores e trazer uma evolução de rebanho, que esse é o resultado que nós temos visto também com a pecuária brasileira. Exatamente. A gente percebe que a pecuária vem dando espaço para a agricultura. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente ainda tem um rebanho de 22 milhões de cabezas de gado, mas a área utilizada é cada vez menor. O que mostra que está bastante competitivo. O que mostra que eles têm que investir bastante em precisão da pecuária, em tecnologia, em racionalizar os seus processos. Então o banco tem dado consultoria e prestado isso de forma complementar, através do recurso de custeio pecuário e também através do FCO rural para outros investimentos mais estruturantes, como correção de solo, reforma de pastagem. Isso eles têm inclusive um prazo mais dilatado e uma condição ainda mais satisfatória para poder operar conosco. Você falou do FCO e o FCO entrou em vigor agora recentemente, acho que na entrada da segunda semana do mês de agosto. Como é que está esse procedimento junto com o Fundo de Desenvolvimento Constitucional do Centro-Oeste? Retomamos as contratações agora no último dia 8 de agosto. A novidade do FCO rural do segundo semestre, ele permaneceu com taxa fixa, grande conquista do segmento, mas ele passa a ter bônus de adimplência variável de acordo com a finalidade do financiamento. As finalidades basicamente são três. É investimento, custeio e FCO verde, que é para a energia fotovoltaica. E aí ele também fatia de acordo com o perfil de renda bruta anual. Então, renda bruta anual até 16 milhões de reais, que é a grande gama de produtores aí se concentra, a taxa está em 5,86 e com bônus de adimplência retorna para 5,67 fixa, com prazo de até 12 anos para pagamento, até dois anos de carência. O que mostra alternativas muito interessantes para investimento desse investidor, empreendedor rural e também ter mais empreendedores, Glaucio. É isso? É assim que funciona o FCO? Exatamente. E só mostrar que a gente está sendo bastante eficiente na alocação desses recursos. Primeiro semestre, por exemplo, só no segmento agro, a gente se aproximou de 1 bilhão e 100 milhões de reais contratado aqui no Mato Grosso do Sul, que somado ao FCO empresarial, totalizou cerca de 1,350 bilhão. Como o nosso recurso é um pouco superior a 2 bilhões de reais, a expectativa é da gente consumir plenamente os recursos aqui no Estado, lembrando que a gente sempre o faz com bastante governança, com bastante critério, de fato, para poder apoiar corretamente o desenvolvimento aqui no nosso Estado. Nós falamos, para encerrar, nós falamos de um fator histórico, primeiro do cliente, do produtor rural, do pecuarista, que tem uma boa relação com o banco. Historicamente, falando de FCO, o Mato Grosso do Sul, ele utiliza a totalidade de recursos, consegue fazer essa aplicação nas suas áreas de produção, tanto áreas de produção rural, quanto também áreas de produção industrial e comercial aqui no Mato Grosso do Sul, não é isso? O ano passado, essa trajetória foi comprovada pelo que você citou, e esse ano a nossa crença é a mesma. A gente acredita que, em que pese a economia no todo, ainda não está dando sinais e um conforto total, principalmente para o empresário, para investimentos mais estruturantes. Por outro lado, os insumos estão mais baratos, a mão de obra ainda existe ociosidade, então você consegue administrar melhor esses custos. Então, assim, pode não ser um bom momento para o empreendimento iniciar, mas talvez para você iniciar um investimento é um bom momento, para estar preparado para 2019 ou 2020. Então, a gente percebe, por exemplo, no agronegócio, muitos investindo em armazenagem. É algo que vai ficar pronto só ano que vem, ou até em 2020, mas os custos desses investimentos agora, eles estão muito mais controlados, o que mostra a apetite do produtor rural, a sua gestão, a sua profissionalização, de escolher o momento adequado de tomar os recursos. Tá certo, Glaucio. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço. Um bom dia a todos, uma boa tarde a todos. Tá certo, Glaucio. Conversei com o Glaucio Fernandes, ele que é superintendente do Banco do Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul. Temas muito interessantes. Você vê essa questão de eliminar, né? Você reduzir bastante a burocracia, ter um acesso muito rápido aos recursos financeiros. E sobre também um pouco sobre a aplicação do FCO no estado do Mato Grosso do Sul, aqui na entrevista do Agricultura BR. E sobre também um acesso muito rápido aos recursos financeiros.